Oi Demais Lembra que tempo feliz Ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor Vesse em paz Nossa famosa garota Nem sabia Que ponto a cidade Tu varia Esse rio de amor Que se perdeu Mesmo a tristeza da gente Era a mais bela E além disso se via na janela Um cantinho do céu E do Redentor É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Cimento Silva 107 Eu saio correndo do pivete Tentando alcançar o elevador Minha janela não passa de um quadrado A gente só vê cimento armado Onde antes se via o Redentor É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É melhor rodear o nosso amor É melhor rodear o nosso amor Tentando alcançar o nosso amor